E aí pessoal, estamos saindo aqui do centro de esporte Onde era o antigo aeroporto Estava desativado há muito tempo Virou um centro de esporte muito grande Aqui por exemplo eram as pistas da colagem Eu estava dizendo ali do outro lado É o centro de treinamento da Polícia Irmão Maior E aí ele vai vir aqui dentro Mas na frente também temos um centro da Sanitation Ali a frente tem um museu, não é um museu, é um centro de restauração de aeronaves Eles já não usam mais né, aeronaves de guerra, aeronaves de helicópteros Não sei se está aberto, se está aberto o calcão aqui do ladrão E aí Ué Ué E aí Historic Aircraft Restoration Ou seja, reforma de aviões E vamos ali dentro dar uma olhadinha Pra vocês verem que legal que é Vamos lá dentro pra você ver os exemplares Que legal que é Tá piscando, tá gravando Vamos lá Vamos ver se tá aberto Podemos entrar aqui Tá aberto Hi Usain é aqui Right there Aqui pessoal, senti Restauração De asas Olha só que legal Olha os motores Obrigado Aqui por exemplo pessoal, ó Um avião Do Coast Guard Tá sendo restaurado Olha isso aqui que maravilha Olha o tamanho Estão todos sendo restaurados Esse é um veterano do Vietnã Que tá falando sobre As aeronaves pra gente Olha só É esse aí Tá sendo restaurado aqui No Brooklyn Olha aí que maravilha Imagina isso aqui na guerra Que loucura Olha esse gramão aqui Olha o tamanho do helicóptero Muito bonito Vamos subir aqui Dar uma observada Por dentro Muito legal É o mesmo O pessoal tá tirando foto aqui Olha o caça Que loucura Olha 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 Esse aqui diz que voa em mais de 200 missões Mais de 200 missões? Mais de 200 missões Olha só Muito legal Olha só É o Air Force One É o Air Force One Diz que é o único que existe Desse modelo aí E eles estão reformando E ano que vem vai voar Ano que vem vai voar Muito bacana United States Air Force Olha a água Olha só Olha só O motor da criança Quatro motores Olha o tamanho do motor O cara tem que saber Tem que saber Tem que saber um pouquinho Tem que saber um pouquinho De motor Pra poder mexer aí Não é só assim Pegar e mexer não Onde você é? Sabe o que você vai voar? Está filmando, está piscando, está gravando Vamos lá na frente, na Toyotinha Esse aqui não tem motor não Esse aqui só planeava no ar aqui e soltava ele no mato Motorzinho de CG 125 Olha o tamanho Olha isso aí É esse helicóptero aí, é aquele que desce na água Não é brincadeira não Vamos entrar aqui Vamos entrar aqui Chique no último Olha isso aqui De madeira A hélice de madeira Isso aqui parece, e é Dodge ainda, e é Dodge Ele falou que isso aqui é um segredo escondido Poucas pessoas sabem desses aviões Muito poucas pessoas sabem, isso é verdade Esse avião ali é o único exemplar, ainda que existe Vai voar o ano que vem Muito pouco Diz que o governo federal dá uma parte do dinheiro para manutenção Mas não é tudo Mas não é tudo, não tem dúvida de duas coisas aí Não lava não Olha aqui os mistos aqui Olha aí Deixar cair aqui já era Deixar cair já era, Paulinho Vamos sair vazado aqui Olha aí Tem um outro lá na frente O cara vai sentar O cara vai sentar daqui na ponta Olha aí para ver E aí eu acho que é o cara que manuseia a bomba Eu acho que é É o piloto lá em cima Aqui é quem é o atirador É o que solta a bomba no pessoal Olha o tamanho do motor aqui Olha aí, Paulinho Vê se eu aguento Olha aí Quantas velas que eu tenho em Paulinho Tamanho do pneu Doze Doze no túnel É Muito legal Isso é uma das coisas que tem aqui no Brooklyn Que muito pouca gente sabe Muito pouca gente sabe Que muito pouca gente sabe Muito legal mesmo E aí Para quem sabe de energia Tem quatro lavancas E aí, qual que é? É meu amigo, não é para qualquer um não Olha isso Para dirigir aqui tem que ser especialista Olha o tamanho do míssel aqui Um dos mísseis Olha o tamanho da criança Imagina isso aqui correndo atrás Olha o tamanho do míssel Muito legal Olha o tamanho do míssel E aqui está tudo Reconstruindo tudo Reconstruindo as asas Reconstruindo Motor Olha isso aqui Madeira Olha o pessoal tirando foto Esse aqui é o da polícia de Nova York Um verdinho aqui Olha o tamanho do míssel Olha o tamanho do míssel Aqui está tudo Muito legal, muito legal pessoal Depois voltamos com mais um videozinho Valeu, valeu